A Polícia Federal prendeu um fabricianense pelo crime de contrabando de cigarros paraguaios. Durante um patrulhamento de rotina na cidade de Inhapim, no Vale do Rio Doce, um veículo foi abordado e dentro dele estavam aproximadamente 16 mil maços de cigarros importados. O motorista de 34 anos foi encaminhado por militares à Delegacia da Polícia Federal em Patinga, no Vale do Aço.